Ei, pessoal! Sabe por que eu estou aqui novamente? Quero fazer uma correção. No vídeo anterior, vocês viram que eu havia dito que as aulas do curso começariam dia 12, certo? Não, não, desculpa. Na verdade, as aulas começarão dia 19. Memoriza aí! Dia 19 de abril as aulas iniciarão de fato. Porém, eu vou aproveitar para comunicar algumas coisas importantes para vocês. Sobre a quantidade de vagas no curso, vocês sabem quantas ofertaremos? Não sabem? Vou explicar para vocês. As vagas serão divididas em dois grupos. Para os alunos do IFPE, serão reservadas 20 vagas. Entretanto, se você, pessoa surda, nunca estudou no IFPE Campos Barreiros, reservamos para você 10 vagas. Pode avisar para todos os seus amigos. Outra coisa! Como você saberá se foi selecionado e convocado para o curso de português? A equipe do IFPE irá confirmar os alunos selecionados através do seu WhatsApp. Se você recebeu uma mensagem com a confirmação do seu nome, significa que você foi selecionado para a vaga. Talvez, você esteja se perguntando também como serão os critérios de seleção. Será através da ordem de inscrição. Assim, serão escolhidos os alunos para preenchimento das vagas. Onde o IFPE divulgará de forma oficial a lista dos aprovados. Neste site. Não esqueçam de compartilhar com todos os seus amigos. Tchau!